Então tá meus amigos do canal Marcela Baratos, tudo bom? Bom dia, 13 e meia da manhã agora Estamos indo em direção a Caropaba Santa Catarina, carregado com uma mudança Até o teto do caminhão, apertado pra caramba, tá? Lotação máxima, uma das mudanças mais compactadas que eu já fiz na minha vida Tá cheinho, 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 bom Bastante coisa E a gente tá saindo, então agora são 3 horas e 27 minutos Vamos pegar dois ajudantes A mudança é terceirizada desses dois ajudantes que estão indo comigo Eles que venderam a mudança E eu só passei o valor pra eles do frete, aí a gente vai Vai encarar essa aí então, 450 quilômetros Vamos lá então, vamos pra Caropaba Santa Catarina Vamos ajustada aqui na câmera Cidade de Montenegro aí Tinha curiosidade de ver o peso que ficou essa carga Mas pelo que eu conheço do caminhão Deve ter dado essa mudança aí, os incríveis aí, 2.500 ou 3.000 quilos aí Só tá um pouco pesado o caminhão na frente, né? A gente foi acumulando demais Mas eu acho que não chega a ser peso de problema para passar de balança, né? Acho que é um peso ainda que seja aceitável aí, né? Parquei com o pessoal para pegar eles 13h30, 13h28 Mas eu vou chegar lá umas 3h35 Vou atrasar 5 minutos Já mandei um WhatsApp para eles avisando porque Uma coisa que eu não gosto É de ficar esperando Então eu não gosto de fazer os outros se esperarem também, né? Aí pelo menos eles estão avisados Porque a pior coisa que tem é que eu marcar o horário com a pessoa E ficar Ah, já tô indo, já tô chegando, já tô chegando Não chega nunca, né? Então essas coisas aí me deixam um pouco Um pouco tenso Então eu prefiro Agora com essa tecnologia que a gente tem em mãos aí Telefone, celular WhatsApp Messenger Etc, etc, etc Então o cara vai mantendo a pessoa informada, né? E Eu vou fazendo isso aí, né? Vai ter gente no vídeo que vai dizer Ah, Marcelo, passou duas sinaleiras fechadas já São 3h30min da manhã Não vou parar esse sinaleiro, esse horário, né? Não aqui no Brasil, né? Outro país aí Tem mais segurança E Vou deixar o carro andando Verificando aqui Carteira, documentos Documentação da viagem Celular Carregador de bateria Tá tudo na mão Bom você fazer essa verificação aí Quando você sai de viagem Faz Antes de entrar no caminhão Depois que estiver dentro do caminhão E depois que você estiver andando no caminhão Próximo à sua casa Faça a verificação novamente Sempre ajuda Porque Ainda você tem chance de retornar Da próxima de casa E ainda buscar, né? Sair sem a carteira Sair sem o celular É difícil Mas pode acontecer Então Documentação da viagem também, né? Documentação da viagem Tem que ter um papel ali Pra mostrar pro Mostrar pro fiscal Mostrar pra Pra receita estadual Receita federal Se for parada Enfim, né? Depende da carga Tem que ter Correto Toda carga Tem que ter documentação, né? Seja ela Nota fiscal Declaração CT Conhecimento de frete Eletrônico Na cidade Mudaram os quebra-molas De lugar Mas eu sempre paro Onde eram os quebra-molas Antigo Sempre tomo uma paradinha Porque é questão de costume, né? Tá, meus amigos Estamos aí Friuzão pra caramba Aqui no Posto Túlio Aqui no Osório Aí vamos lá A gente abasteceu aqui 368 reais Completamos aí O Arla 32 O combustível E vamos em direção Agora ao Pabra Aí se Deus quiser Isso aqui tem que filmar Isso aqui a gente filma Frio pra caramba Aí o pessoal Os ajudantes Eles trouxeram Uma porrada De sanduíche E aí Os caras achavam Estão achando Que vai ficar Três dias fora Esse aqui de sobrevivência Aí tá louco Tem um ali E o outro lá Fumando cigarrinho Isso aí Vamos nessa, pessoal Vamos nessa Tá frio pra caramba Tchau Tchau E aí Isso aí Ele pode ganhar Ele vai ganhar o Trump E aí Projeções Não é pesquisa eleitoral Projeções Em várias mudanças De comportamento De dois delegados Um dia Tem uma chance O melhor Tem que ter 70% De chance De ele ser O outro confiado Vai dar o Donald Trump Laranja Laranja Essa milícia É Praticamente Sempre Só O outro O outro O outro O outro Tem posições tão Radicales Tão fora da realidade Tão fora de contexto Que mesmo republicanos Não aceitam No processo A candidatura Grandes figuras Do partido Não foram A conversão Porque eles Não vão misturar Com essa boa coisa É Bom Os ex-presidentes Por exemplo Não estavam lá Do partido republicano George Bush Grandes figuras Do partido Figuras mais importantes Não estavam lá Claro que na convenção Muitas vezes Essas figuras Em ascendência Dentro do partido Até não aparecem Muito Para não Ofuscar o brilho Do candidato Mas o ex-presidente Noí O próprio Bush E o ex-adversário Liga a convenção Para dizer que Os delegados E os seguidores Do partido Têm que contar Com a consciência Não dar o apoio Para achar Dar o apoio Perdi o apoio Para ele Foi na convenção E não foi o apoio Porque na prática É que lá é uma convenção Do partido Que ao final Vai direção Da candidatura Então ele foi na convenção Do partido dele Diz o seguinte Olha Votem com as suas consciências E não se tornam A candidatura E quando a plateia Começou a gritar Trump Trump Ele E ele não falou o nome E ainda foi varado Mas foi também interessante Interessante 8 de novembro A eleição Bom No Galuxa Atualidade Nós vamos falar Sobre Essa ação Que o governo Sérgio Enviou ao Supremo Tribunal Federal Entender melhor Esse movimento De encaminhar Ao Supremo Tribunal Federal Uma ação Para tentar Barrar A recomposição Dos salários E servidores do Judiciário Ministério Público Tribunal de Contas E Defensoria Pública O aumento Aquele direito Vê por 13% Que é retroativo A janeiro Pode fazer uma pergunta Daquelas perguntas Sacana Sim Uma pergunta Que é maluco Vamos lá O que é mais fácil Convencer com a base Aliada Para não deixar Passar um projeto Ou convencer Os ministros Do Supremo Tribunal Federal Sobre a necessidade De vetar uma lei Já aprovada Ah Macedo Essa é aqui Uma volta É Eu só vou achar Para a profissão Mas viu O governador Está indo ao Supremo Teria que ter feito Um trabalho Muito mais forte Incisivo na base Para ele deixar Passar o projeto Sabe por que Macedo O STF Não vai Não vai Dar Ache Tendência é essa Ah mas eu fui Até a justiça O STF Dificilmente Vai Isso é uma avaliação Minha Pessoal De conhecimento Da política Do dia a dia Da administração pública Não é uma avaliação jurídica Macedo O STF não vai Barrar uma Uma medida Que foi aprovada No projeto Foi aprovado Por maioria Pelos deputados E foi E vai ser sancionado Agora Dificilmente o STF O movimento Está muito claro O governo Não quer dizer Não temos dinheiro Não tem como dar Esse reajuste Mas agora É uma coisa Agora é só uma coisa Nem primeiro O governo 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 Para não permitir Que o governo Fosse derrubado Agora vai vir A batalha jurídica Uma decisão Que cabe ao Presidente do Supremo O Supremo Está em recesso Mas ao plano Entra lá Inclusive Esse pedido Vem como Disliminar Então essa decisão Pode ser tomada A qualquer momento No Gaúcho Na atualidade Nós também Vamos falar Sobre a delação Não significa nada Eliminar É uma cautelar Apóle a proposta Para o juiz É provisório A delação Premiada Do marqueteiro João Santana E da mulher dele O homem Que até recentemente Era o mentor De muita coisa Que a presidente Dilma Rousseff Dizia em público Que foi o homem Forte da companhia dela Diz que foi pago Com dinheiro De caixa 2 Ele disse isso Em depoimento Ao juiz Sérgio Moro Nós vamos Falar mais sobre isso Compreender melhor Esse caso Nós também Vamos falar Vamos avaliar Um pouquinho A questão Da prisão Desses 10 suspeitos De movimentos Que lembram E que indicam A intenção De movimentos terroristas Inclusive com a prisão De homem aqui No Rio Grande do Sul Pois bom Perdeu os armadores Total O estado O estado Foi ontem lá Anunciar Que fizeram isso E fizeram aquilo Mas aí vem ver O que eles estavam fazendo Comprar A Rá 47 Pela internet Pesquisar no Google Se faz bomba Explosão Só um pouquinho De pateta Mas aí Os vobo-alegres Eu não fiquei tranquilo Com a situação Porque prenderam Um nicho-luta E não sabia nem O que estava fazendo Mas eu acho que foi certo Botar na cadeia Não, não, não Tudo bem O que você falou Parecia Assim é O seu botão Sim O seu botão Os perfis Donas na internet Para ver que Começando Um cara de morredor Do outro lado O Amazonas Onde fossem o lixo Os caras aí Da localidade Açoita Caval Açoita Caval O meu botão Não é É o interior Do meu botão O meu botão O meu botão O meu botão Mas senhor É Bando de pateta Com certeza Bando de desastrado Meio que Tem titica na cabeça Porque Para fazer Sim, mas é isso Eu vou negociar Fazer Pela internet Comprar Um bandido mesmo Comprar no mercado Mesmo Sabe Para comprar Está armado Não está nem na trase Eu vou comprar Um cuzil Agora isso mostra Que tem Olha, Marcelo Tem intenção Para tudo, né Imagina Eles comemoraram Os ataques Na França Comemoraram Os ataques Em país Cinquinhentas 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 Deixa a presa Aí Estamos chegando E o Tubarão, galera Estamos chegando E o Tubarão Aí é uma pipita Olha só como está carregado, cara O subsque correndo Você é Ele está apanhando, né É quarto Também A terceirinha A terceirinha dele é curta Mas também A terceirinha É lá 1,6 por litro E o Tubarão E o Tubarão Quem nasce em Tubarão é o quê? Tubarão Tubaronete Tubarões É peixe É, né Vai virar uma? A Praia dos Ingleses é aqui Já perto, né Anda muito aqui A Praia dos Ingleses é depois Ou antes de ficar no Pabllo? A Praia dos Ingleses fica dentro da ilha Depois 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 É dentro da ilha de Florianópolis No Norte ainda Enquanto tu entra na ilha Dá mais 25km de lá Outra vez que eu vi Não estava pronta essa ponte Que ainda eu acho E não está ainda E aí Passava por baixo A metida Ela sempre passou por aqui A que passava por baixo Era a outra De Laguna Esse aqui sempre foi aqui É Só que agora vai ter essa ali Vai ficar dupla Eu sei que tem um lá Que o cara chega e passa na estrada Dia de chão Um negócio bem Bem desediado E aí Tubarão Olha lá no raro Três unidades Eu acho que é duas unidades O cara só botaram mais uma Para manobrar É um tri-tém 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 Ciclóra Ciclóra Legal Parabéns Parabéns Agora a gente tem as Era mal que você acendei Mãe Sem internet aqui Não pode rapaz Internet é canhão Internet é força total Não pode rapaz Não pode rapaz Para dar Deixa eu falar É Olha aquele lugar ali Aquele ali Agora entrou um vento que não vale a pena Olha esse lugar Tá bem limpinho hoje, dá pra ver o Flávio Santa Marta Tá vendo lá, você tá 20, 30 km Tá aqui mais ou menos Lá, reto É difícil tu conseguir ver Lá reto É só se eu tô confundindo De repente é na entrada da barra que ele fala Ali é pescaria brava ali ainda naquelas marcas ali Daquelas pedras ali, será? Não sei Esse lugar ali Esse lugar ali é muito bonito Olha o poder Eu acho que esses pedaços de pau aí é um negócio de camarão, não é? Isso aí é época da safra, da noite, tá cheio de luz aí dentro É pra essa cidade Cheio de luzinho Camarão, esse negócio aí Só que quando tu puxa ele é uma grade Ele vem um monte de bicho grudado nessa grade, sabe? Isso aí Não sei, mas eu passei num outro lugar uma vez e tava tudo de fora Assim, acho que deu uma baixada na água Não sei, mas eu passei num outro lugar um pouco mais 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 um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Os guris estalaram o ar-condicionado, botaram o balcão aéreo da pia lá. Não é fácil, gente. Vamos lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E a hora que ela levantou, ela veio assim... E daí se mijou todo. Daí fedeu a vida e o namorado... Ela se urinou e não ia... Aí também levantou, ela botou dentro da porta e largou. Por favor, canto. Mas eu não me conheci. A hora que eu vi o troço, eu... Mano, é automático, sabe? Essa que é outra pessoa... Manteu a calma, ficou bem... Não, foi outra pessoa, se incorporou, ninguém parece, sei lá. É outra pessoa. Nós chegamos num acidente, estava passeando de moto lá pra cima, a gente foi elageado. Chegamos, assim tinha acontecido o acidente. Eu filmei tudo com essa camerazinha aqui, filmei tudo, deu... 40 minutos de vídeo, tá com uns... Quase 700 mil acessos no YouTube. Uma carreta de MDF, de treino de MDF, tomou. Tá na Renault? É? Lá na Renault? Não, não. Não, não. Lá depois de Vanjada. Ah. Tomou e... O carro passou pro bar, sim. Pegou um pouco do carro ainda e tirou o carro pra fora do... Do asfalto, morreu. Uma senhora tinha dentro, morreu. Olha ali, ó. Olha as placas. Criança morrendo, né cara? Se afogando com sangue lá, tá louco. E os caras descer, vindo devagarzinho. E perguntar o que que aconteceu. Sem contar que antes de eles chegarem, parou um ônibus. Daí eu entrei dentro do ônibus, não tinha sinal e nenhum telefone não tinha sinal. Aí esse casal de moto que eles chegaram e a guria se mijou, daí o cara pegou e foi com... Foi eles que foram buscar a ambulância. Foi eles que foram buscar a ambulância. E aí os brigadinhos voltaram depois. Mas tu não fez viola nenhum. Não, mas eu dei... Depois eu puxei eles no canto lá e falei com eles. E onde é que foi o colômbio? O baratão que foi? Bem na curva lá quem vai... Bem na curva, antes de chegar na reta lá... Tem um penhal pra baixo assim, que tu faz uma curva... Ah, eu sei que é a arma. Aí tu olha pra baixo e tem um... Quem tá indo daqui pra lá, tu faz uma curva... Uma curva... Uma direita. Uma curva direita assim, depois já tem outra curva e depois que vai a subir. É. Eu sei que é a arma. Aí ó. É. Você quer ir lá? Pra refrigerar o motor. Fazendo a pintura. Ah! É. Mas aí quando eles estavam ali nos canto e não pediram a tua credencial do Exército... Não. Não. O que é isso? Se ele tivesse ficado no colo da mulher eu acho que teria morrido É Ele não tava mais respirando Aí quando eu virei ele pro lado assim Virei ele pro lado assim E abri a via nasal dele Aí ele começou a jogar Se afogar assim e jogar o sangue pra fora sabe? Sim Fiquei velho Filizinho Tinha uns 7 anos acho O pai não chupou o nariz dele ou não? Não Aí a guria que bateu a cabeça tava com a cabeça aberta Ela gritava E fazia Eu vou morrer Daí eu Eu botei uma pessoa a conversar com ela né Pra manter ela consciente Dizer que ela não vai morrer Que tudo vai ficar bem Que não é pra ela desistir Que não era porque era pra ela respirar Eu botei duas pessoas a cuidar pra ver a hora que eles parassem de respirar Pra mim entrar pro procedimento de respiração né? Sim Daí logo chegou a ambulância Daí eu falei pros cara que eu Achava que o cara ali no guri tinha Tinha quebrado o oxitenta E tosse Aí eles foram pro gurizinho e botaram aquela bolsa sabe? Sim Botaram a bolsa e já logo meteram o oxitin E o marido que tava vivo não se machucou pra variar né? Não Tava lá caminhando Tava lá caminhando Não tava caminhando que tava vivo né? Ele saiu sozinho dentro do carro e foi ele se rastejando O fato lá daí eu vi e perguntei se ele tava bem Daí ele falou que tava bem A guria pulou pra porta Tava lá caminhando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto